Hora das notícias do esporte. Ontem, dois catarinenses entraram em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro e pela Libertadores. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro nos pênaltis e se classificou para a semifinal. Vamos ver os gols. O Palmeiras teve dois jogadores expulsos, Danilo no primeiro tempo e Gustavo Scarpa na segunda etapa. O atacante Vargas, do time mineiro, levou o segundo amarelo e também foi expulso. O empate em 0 a 0, a partida foi para os pênaltis. Hulk fez o primeiro gol do Galo. Veiga converteu para o Verdão. Nath e Gustavo Gomes também fizeram. Jair chutou no ângulo do goleiro Everton. Zé Rafael fez o terceiro do Palmeiras. Sacha colocou o Atlético em vantagem. Piqueires deixou tudo igual. Júnior Alonso fez o quinto dos mineiros. Rony chutou no canto esquerdo do goleiro Everton para empatar. Jovem Rubens chutou fraco e o goleiro Everton defendeu. Para fechar, o zagueiro Murilo fez o gol que colocou o time paulista na semifinal da Libertadores. Final, Palmeiras classificado 6, Atlético Mineiro eliminado 5. Pela Série B, o Novo Horizontino fez 1 a 0 contra a Chape com Ronaldo. O goleiro Lucas Frigieri fez falta em Kevin e o juiz marcou pênalti. Felipe Ferreira bateu e Frigieri defendeu. A Chape conseguiu um empate em um belo gol do meia-alisson. O atacante Quirino colocou o time paulista novamente na frente. Mas logo em seguida, o Verdão deixou tudo igual com o Tomás. Final de jogo na Arena Condá. Chapecoense 2, Novo Horizontino também 2. No Heriberto Rios, o Guarani até marcou contra o Cristiúma. Mas o VAR viu falta do volante Madson do Bugri e anulou o gol. E ficou assim. Cristiúma a 0, Guarani também.